E aí, meu nome é Lorena Brumatis e o vídeo de hoje era pra ser sobre o dia que eu fui pedir doces no Halloween dos Estados Unidos. Mas vendo as imagens eu percebi uma coisa, acabei percebendo que esse vídeo vai muito além do que simplesmente ir pedir doces na casa das pessoas. Esse vídeo tinha uma mensagem muito maior do que isso e eu quero explicar um pouquinho pra vocês antes de mostrar como que foi a nossa noite que foi hilária a proposta, tipo assim, eu vestida de dinossauro nas ruas até dentro do supermercado. Calma que, sério, se prepara. Mas antes, deixa eu pegar um papel pra poder mostrar pra vocês o que eu quero dizer com isso. O ser humano, ele passa por algumas fases que eu vou intitular nesse vídeo como fases da vergonha. E essas fases são baseadas na minha própria experiência. A primeira, eu diria que foi a criança. A segunda fase, adolescência. E a terceira e última fase, adulto. Bom, então vamos falar rapidinho da minha primeira fase. Criança, digamos que esse aqui era o meu termômetro da vergonha, ele tava, tipo, aqui embaixo, não tinha vergonha de praticamente nada. Então eu tava lá brincando de amarelinha com as minhas amigas, eu amava brincar de amarelinha. Esconde-esconde, pega-pega. Disney, os desenhos da Disney, meu sonho da vida era ter a coleção inteira de VHS dos desenhos da Disney. High School Musical, não, peraí. High School Musical não é dessa fase ainda. High School Musical é da próxima fase. Então se eu tivesse que falar qual era o meu grauzinho do termômetro da vergonha, ele tava, tipo, assim, explodindo. Parecia que tudo era vergonhoso pra mim. Então, eu assistia High School Musical? Assistia, mas não deixava ninguém saber que eu fazia isso. E foi nessa fase que eu comecei a ter muitas perguntas, do tipo, quem sou eu? Ou a famosa frase, ninguém me entende. E ok, passei pela fase adolescência e eis que chegou a fase adulta. E na fase adulta começou a acontecer uma coisa engraçada. O termômetro da vergonha ainda tava aqui em cima. Mas eu comecei a ter outras coisas, como, por exemplo, faculdade. Comecei a ter contas pra pagar, despesas. Trabalho. Ou seja, vieram muitas responsabilidades. Aí me bateu o quê? Saudade. Porque eu finalmente aprendi. O tempo não passa. Ele voa. Como adulta e com todas essas responsabilidades, trabalho, faculdade e contas, eu não podia mais gostar de High School Musical. Eu não podia brincar de esconde-esconde ou pega-pega. Não, isso não podia acontecer. Mas calma. Afinal, quem foi que disse que eu não podia mais fazer isso? E se eu quiser ir fazer trick-or-tree igual eu fazia quando era criança e pedir doces no Halloween? Quando foi que eu fiquei velha demais pra fazer essas coisas que me deixam feliz? E por que seria errado eu fazer tudo isso? Só porque eu cresci? Aprendi que idade é só um número. Então, afinal, quem foi que disse que a gente é velho demais pra fazer alguma coisa que a gente sempre gostou? Quando eu lembro da minha infância, tinha tantas coisas que eu gostava, mas aí você passa pros 12 anos. Opa, você não pode mais fazer isso porque agora você tem 12 anos e você não pode mais fazer isso. Mas por que? Quem foi que criou essa lei? Quando você vira adulto, você não pode mais fazer essas coisas legais. Oi? Então esse é o vídeo do dia que eu falei, tô nem aí e peguei essa linha aí, ó, da vergonha. Calma, de novo. Falei, que cê dane, eu vou pedir doce. Nossa, tem rostrofobia, velho. Negócio isso aqui. Fica muito frio, é dentro disso. Olha só, agora fecha. Puxa, agora é a hora tensa. Vamos ver. Calma aí. Eu tava muito medo. Puxa, não dá pra enxergar nada quase. Vai. Como que eu ligo isso agora? Você tem que pegar e apertar o botão dentro daquela caixa laranja. Ah, ele tá ficando bem grande já. Ah, ele tá enchendo? Aham. É sério? Bastante. Você tá bem gordinha. Caraca, é muito real, mano. Mas eu queria me ver pra ver como que é isso. Vou tentar me ver na câmera. Não dá. Não tem como, é mó gigante. Não, não dá pra me ver. Ela tá numa cápsula de bolha aí. Gente, é muito bom porque eu tô quentinha. Tá um frio, mas eu não tô com frio porque tá bem quente aqui. E agora a gente vai lá pegar doce, porque nós queremos doce. Olha aqui, ó. A gente tá com as nossas abóborazinhas que a gente comprou aquele dia. Então a Lô tá aqui de T-Rex. Essa é a fantasia dela. Gente, é muito legal. Olha isso. Olha como é. É muito legal. Tipo, dá uma sensação que é muito grande mesmo, sabe? Essa é a do Davi. Essa aqui é a minha, gente. Vai. Dá uma cavalgada aí. Foi um dinossauro que eu capturei quando eu tava naqueles tempos lá e domei ele e tudo. Então é meu cavalinho. Deixa eu mostrar. Olha a sua perninha. Do lado, vira de lado. Olha a perninha do Davi, pequenininha, com o tênizinho. Tá muito fofo. E tem um bebê ali na janela que tava te olhando. É muito animado. Vai ser muito legal já gravar a gente andando na rua pedindo doce e gravar as outras fantasias. Essa é a parte mais legal. Ver o que todo mundo tá fantasiado. É muito da hora. E agora, vamos ser doce, sim ou não? Agora vamos ver. Muito doce, gente. Vamos lá. E só dá dois dinossauros na rua andando aqui. Olha aqui o povo, como eles reagem. Super engraçado. Thank you. O povo ali falaram que a nossa fantasia tá muito legal. Oh, thank you guys. You guys are still. E olha a Lô atravessando a rua aqui, gente. Que legal. Cara, é por isso que eu amo tanto Halloween. Tipo, em qual dia você tá dirigindo um carro na rua normal e você simplesmente vê um dinossauro atravessando a rua, mano. Oh, dinossauro até aperta pra atravessar. Oh, thank you guys. Todo mundo adorou a fantasia. Oh, vamos atravessar a dinossauro. Eu vou correr, tá? Então lá vai, primeira casa do Rex. Vamos lá. É nóis, gente. Vai lá, Rex. Bem decoradinha a casa. Ó, tô adorando essa fantasia. Ih, você deu um cachorro latindo um monte. Oh, my gosh, you guys. Take two or three. That is an awesome costume. Take one more, take one more. There you go. There you go. Appreciate it, guys. Happy Halloween, guys. Take care. Aw, thanks for coming. Thank you. This is a pleasure. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Happy Halloween. Happy Halloween. I think you win the award for the best costume. Oh, thanks. I appreciate that. Thank you. Ó, então o Rex tá indo muito bem. Já duas casas, duas balas. E tá sendo elogiado constantemente, né? Thank you. Good night, guys. E aqui tem umas outras pessoas na rua pedindo balas. Aqui umas criancinhas. Aqui o pessoalzinho pedindo as balas. E ali só dá o Rex, ali. Tá feliz com as balinhas? Tá muito feliz. Vamos ver o seu rosto, Patti. Vamos ver como ela fica depois. A lo tá doida. Desde os meus nove anos de idade, eu não falava trick or trick. E eu tô muito feliz. Ó, essa casa tá bem bonitinha, com as abóboras também. Hey, what's up? Nice costume, guys. Ele queria fumar uma gangue, ele falou. Nossa, e hoje a gente deu sorte que não tá tão frio fora, né? Ó, quer bater nessa? Não tô enxergando mais nada. Nossa, tá escutando umas gritarias pra lá? Aqui, ó. Essa casa vai te dar docinho, ó. Tem as abóboras. Aê, dinossaurão, tá feliz da vida. Aê, faz dancinha do dinossauro de felicidade. Mais docinho. Aí tá escutando um monte de gritaria pra lá? Acho que tem um monte de criança ali congregada. Vamos lá, então. Porque é como diz o estado, onde tem criança tem doce. Exato. É onde tem a maior concentração de doce, certeza. O povo adora a fantasia. Nossa, é uma casa assombrada aí? Porque tá toda criança gritando aí. Vamos aí na esquerda ver o que que tá acontecendo. Mó gritaria ali. Ó, o povo adorou a fantasia da outra, não até foto. Você quer dizer oi à câmera? Oi! Então ele parou a gente na rua porque ele quis tirar foto com nós dois. De tanto que ele gostou da fantasia. A gente encontrou umas pessoas que falaram pra gente que tem uma casa muito legal aqui. Que a pessoa pegou a casa dela e fez, tipo, assombrada a casa. Tipo, você pega, espera na fila, você entra na casa dessa pessoa e tá tudo assombrado. Tipo, tem um monte de coisa pra assustar as pessoas lá dentro. Tá, tipo, muito incrível, gente. E é isso aqui, ó. Super legal isso que eles fizeram. Tchau, tchau, tchau. Agora a gente tá dentro do mercado, que joga pra refrigerante, sabe? Pra dar uma refrescada boa, que fica bem calor dentro dessa fantasia. A gente já tá aqui dentro do mercado, que joga pra elevador pra sair ali na área principal. Então acompanha aí a gente. Vai ser, acho que muito mico isso, mano. Tchau, tchau. Então eu vou fazer um desafio pra você. Te desafio nessa semana a fazer uma coisa que você não fazia há muito tempo. Talvez por vergonha, talvez por pensar, já estou velho demais pra fazer isso. Ou sei lá, porque você talvez realmente só deixou os anos passarem e nunca mais fez aquilo. Resgata alguma coisa da sua infância, resgata alguma coisa de alguns anos atrás que te deixava muito feliz, que você gostava muito de fazer. E que tal fazer isso essa semana? Fazer isso e pedir doces na rua foi uma das experiências mais incríveis que eu tive nos últimos tempos. Bater naquela primeira casa e falar trick or treat. Na hora parece que eu voltei até sete anos. Até me arrepia. Olha isso. Porque você lembra de como você se sentiu naquele dia e o tempo volta. Foi muito mágico. Eu olhava pras crianças e eu tava dentro daquela fantasia. E eu conversava com elas e falava, nossa, a mesma fantasia. Parecia que a Lorraine de sete anos tava ali. Não era eu de 26. Era a Lorraine de sete anos tava ali de novo. E esses momentos não tem preço. A gente possa tirar esses estereótipos aí que a sociedade coloca que... Ai, você tá muito velha demais pra fazer isso. Para! Se aquilo te deixa feliz, não deixa com que ninguém te coloque pra baixo só porque você quer fazer aquilo. Então sim, meu nome é Lorraine Verumatis, tenho 26 anos e no dia 31 de outubro de 2018 eu fui pedir doces com as crianças dos Estados Unidos. Foi uma das noites mais incríveis da minha vida. Foi uma das noites mais incríveis da minha vida.